Há alguma área da sua vida na qual falta bem-estar? Talvez tenha a ver com suas finanças ou saúde. Estes são os problemas de um chakra básico fraco, que fica na base de sua espinha. Cada um dos centros individuais de energia, chamados chakras nas tradições yogis, tem um propósito para a sua vida. Quando eles não estão sendo atendidos, você experimenta uma falta de bem-estar, bem-estar é uma realidade que proporciona a todas as suas necessidades serem atendidas com graça e facilidade. Esta é a fundação para uma vida feliz. Se você está se sentindo separado do fluxo da energia divina, existe uma abertura que permite a você trazer de volta um senso de alinhamento interior. Um sistema de chakras balanceado permite a você encontrar e experienciar os benefícios de uma bela vida física, emocional, tranquilidade mental e profunda conexão espiritual com os generosos recursos disponíveis a você. Quando você tem um senso claro de uma base segura de operação na fundação de sua vida, há uma presença poderosa de bem-estar dentro de você. Isso atrai mais do que você precisa para a sua vida, tal como maior abundância e saúde, com uma clara orientação no seu caminho. Você se sente mais apoiado e conectado. Sua vida demonstra um fluxo abundante da luz viva do bem-estar. Arcanjo Sandalfon Representado no chakra básico está o arcanjo Sandalfon, um dos mais acessíveis dos arcanjos. Dizem que ele é a alma da terra, provendo sustento para aqueles que se sentem vazios. Ele é tão expansivo que pode segurar a terra na palma de sua mão. No entanto, ele tem a capacidade de fornecer a você um senso individual de ser amado e apoiado. Cuidado profundamente. Você pode relaxar nas asas do amor do arcanjo Sandalfon. É um sentimento profundamente satisfatório permitir-se ser apoiado no rio da vida. Quando faz isso, você está trazendo uma frequência mais elevada de amor, compaixão e uma vibração de carinho em sua fundação para a vida. Ao fortalecer seu chakra básico, esse fortalecimento reforça grandemente seu senso de bem-estar. Quando altas frequências de luz estimulam cada um de seus chakras, tudo que não ressoa é puxado pela luz para a cura. Cada chakra tem seu próprio poder e lugar na estrutura de sua vida. Quando a atenção é colocada nas qualidades de consciência mais necessárias para suportar um sentimento de bem-estar em sua vida, seus recursos espirituais são engajados. Repentinamente soluções criativas aparecem, você sente mais apoio e oportunidades benéficas fluem para você. Quando você se permite receber ajuda dos arcanjos, as áreas de bem-estar físico, mental e emocional tornam-se realçadas em seu sistema de chakras. O sentimento resultante de liberdade irá iluminar sua vida e você sabe num nível profundamente empoderador que tudo está muito bem. E assim é. O sentimento resultante de liberdade irá iluminar sua vida.